Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Centro Desportivo. No programa de hoje começamos por ir até à Primeira Liga, onde o Tondela perdeu por duas bolas a zero na recepção ao Benfica. Pizzi e Cebolinha foram os autores dos golos dos encarnados na Segunda Liga. O Académico de Viseu empatou a zeros na deslocação ao Reduto do Casa Pia. Pela Divisão de Honra, domingo marca o arranque da fase de apuramento de campeão. A primeira jornada vai contar com um jogo entre Ferreira de Aves, que é primeiro classificado, e o Lamelas, que é o segundo classificado da Divisão de Honra. Fechamos com o Futsal, onde o Viseu 2001 recebe o fundão no próximo sábado, no primeiro jogo dos quartos de final do play-off de apuramento de campeão da primeira divisão de Futsal. O programa de hoje conta só com a presença de Carlos Agostinho, por motivos pessoais e profissionais. O Renato hoje não pode estar aqui connosco a fazer análise e também aquilo que é antevisão aos jogos do próximo fim de semana. Por isso, Carlos, obrigado por estar aqui no programa de hoje. E começamos então a olhar para a Primeira Liga, onde o Tondela sabia-se de antemão que ia ter um jogo muito difícil contra o Benfica. Mas foi um jogo algo repartido, digamos assim, uma primeira parte um bocado avassaladora, digamos assim, por parte do Benfica, nomeadamente os primeiros 20 minutos, e depois uma boa reação do Tondela no segundo tempo a conseguir criar muitas oportunidades de golo, e esteve até perto, de reduzir a desvantagem. Sim, aconteceu o que já aconteceu noutros jogos com o Tondela, uma entrada em falso, como costuma dizer, perante o adversário que entrou os primeiros 20 minutos à Benfica, como às vezes se costuma dizer, e depois, claro que perante um adversário, pronto, desta qualidade, não é fácil virar um resultado de 0-2 para um 2-2, ou até um 3-2, como aconteceu, por exemplo, em Famalicão. É verdade que o Tondela, em determinados momentos, e depois de alguma, passado algum tempo de equilibrar as coisas, e depois já do 2-0, teve algumas oportunidades para reduzir, e, naturalmente, se conseguisse, ainda na primeira parte, chegar ao 2-1, poderia pensar, e abriu o jogo novamente, entrava no jogo, e a segunda parte poderia ter sido bem diferente. Mas pronto, eu penso que podia ter sido bem melhor, se não fosse a entrada, pronto, com duas ou três situações, também com o mérito do Benfica, porque entrou muito forte, e o Tondela, naturalmente, estaria à espera que isso acontecesse, mas não conseguiu contrariar, não conseguiu ali equilíbrios na zona central, na zona de finalização, e depois, com equipas com esta qualidade, aos 20 minutos, ou nos primeiros 20 minutos, sofrer dois golos, não é fácil conseguir um resultado positivo, foi pena, porque o Tondela tinha vindo a demonstrar algo, que alguns jogos aconteceram, e pensavas que agora, isso tinha passado, que era o entrar no jogo com alguma desconcentração, com alguns desequilíbrios defensivos, mas aconteceu, e agora é pensar no próximo, um jogo extremamente importante, perante um adversário que é o primeiro, que pode garantir a manutenção através do play-off, o Tondela está a seis pontos, perdendo, fica ali também numa zona um bocadinho complicada, mas acreditamos que já no próximo jogo, o Tondela irá voltar a somar pontos e a manter uma posição mais ou menos tranquila rumo à manutenção. Era mesmo isso que eu ia perguntar ao Carlos, lá está, nesta altura do campeonato, é quase que obrigatório falar de classificações, no caso do Tondela luta pela manutenção, neste momento são seis pontos de vantagem para o play-off, como o Carlos disse, e oito para os lugares de descida. Seguem-se aqui jogos, agora há algo importantes, no que diz respeito até aos adversários que são, e era mesmo isso que eu perguntava ao Carlos, avizinham-se aqui também boas perspectivas para o Tondela naquilo que falta jogar do campeonato, e ao mesmo tempo, também olhando já aquilo que é o jogo com o Boa Vista, que também é uma equipa que está a lutar pelos mesmos objetivos do Tondela, se é importante, ou quase determinante, também uma vitória já nesta próxima jornada. Sim, eu penso que se o Tondela conseguir uma vitória, não podemos estar aqui a garantir que a manutenção está assegurada, mas é um passe de gigante. Não perdendo, também acaba por manter, em relação ao Boa Vista, a mesma distância. Pronto, mas agora são duas jornadas, depois recebe o Bessado, penso eu, logo também outro adversário muito complicado, e o grande problema é que está a aproximar do final do campeonato, com equipas que lutam pelos mesmos objetivos, em que cada ponto é disputado a cada milímetro, e a tarefa não vai ser fácil, nós sabemos desde o primeiro momento que não iria ser fácil. Mas penso que o Tondela tem demonstrado qualidade, mesmo neste último jogo, perdendo, mostrou muita qualidade, criou bastantes oportunidades de golo, e penso que o guarda-feitos do Benfica, nas últimas jornadas, talvez tivesse sido o jogo que mais vezes foi solicitado, e com boas intervenções, isto também pode, e deve, ser um aspecto em que o Tondela pode acreditar, que perante qualquer adversário, cria situações de golo, que teve mesmo situações de golo. E o Boa Vista, é uma equipa que em casa também tem sido uma equipa algo instável, ou não tem feito um campeonato claramente longe do objetivo do inicial da época. É uma equipa que sofre golos, muitos golos, que raramente acaba com 10 jogadores, com 11 jogadores, vários jogos que ficam reduzidos a 10. Pronto, e também isso leva com que o Tondela possa acreditar que é um campo, porque o Boa Vista também está num momento muito complicado, com ansiedades elevadas, e o Tondela penso que tem a ganhar perante a certa situação, e se mantiver aquilo que tem feito nas últimas jornadas fora, tem todas as condições para conquistar pontos, e conquistando pontos e de preferência 3, eu penso que seria um passo muito importante em relação à manutenção. Da Primeira Liga vamos então até à segunda, onde o Académico de Viseu empatou a zeros com o Casapia. Carlos, eu perguntava-lhe, este foi um jogo um bocadinho daquela do nem ata nem desata, aqui um empate a zeros, é sempre aqueles jogos um bocadinho, lá está, pautam-se pelo equilíbrio entre as duas equipas, e perguntava-lhe, qual é a análise que faz este jogo, em que o Académico de Viseu poderia ter bem saído com os 3 pontos, acabam aqui por repartir estes pontos, mas um ponto que também é um resultado, ainda que digamos assim, animador, naquilo que são as contas da manutenção do Académico de Viseu. Sim, primeiro de tudo, é de realçar que, pronto, pontuar fora é um ponto, é verdade que nesta fase um ponto acaba por ser pouco, nada como 3, mas também convém referir que o Casapia é uma equipa com orçamento alto, com jogadores com muita qualidade, com alguns internacionais, um de Luxemburgo, outro da Letónia, jogadores que já passaram pela Primeira Liga, com um orçamento muito alto, muito alto. Pronto, e antes do jogo nós tínhamos a noção que não iria ser um jogo fácil. O que me parece a mim, também, é que, se calhar, das últimas jornadas, dos últimos jogos que o Académico fez fora, talvez não fosse o jogo mais vistoso, mas nós temos que perceber que estamos numa fase que o pontuar é muito importante, e o que se pode pensar, é para poder ter arriscado mais ou menos, e procurar os três pontos, é verdade, nós sabemos que sim, mas também tem muito a ver com aquilo que o adversário nos deixa fazer. E depois, a partir de determinado momento do jogo, não é fácil estarmos numa situação que sabemos que está o jogo mais ou menos controlado, que podemos fazer um golo, se vamos arriscar muito ou pouco, pronto, e não é fácil. E foi um jogo que, com o decorrer do tempo, fomos sentindo que, por um lado, o Casapi, eu penso, com um ponto de garantia à manutenção, e o Académico também na procura dos pontos, porque as equipas que estão no fundo da tabela não está fácil para ninguém, sabemos que as jornadas estão se aproximando do final, cada jogo é uma final, cada jogo é uma final, e gostaríamos muito que viessem os três pontos, penso que o Académico também tudo fez dentro daquilo que o adversário deixou fazer para conseguir ganhar, não conseguiu, agora é pensar no próximo jogo, e é uma verdade que depois desta jornada ficou com mais um ponto do que tinha antes dela ter começado. Carlos, vimos agora aqui este jogo do Académico de Viseu, que terminou empatado a 0 com o Casapia, e olhamos agora aquilo que são os campeonatos distritais de futebol, neste caso, a divisão de honra, que arranca no próximo domingo, isto depois de alguns meses de paragem, arranca aqui a fase de apuramento de campeão, e não vamos estar aqui a olhar jogo a jogo, mas fazer aqui quase como uma análise um pouco geral, mas também focando aqui naquele que certamente é o jogo da jornada, que opõe o Lamelas, que é segundo com 20 pontos, e o Ferreira de Aves, que é primeiro com 22. No que diz respeito a este jogo, Carlos, eu perguntava-lhe, este é um jogo, é o jogo grande da jornada, mas também é um jogo que pode, como é que é, pode manter a corrida ao título e à subida muito mais ao rubro do que aquilo que pode ser caso, por exemplo, haja aqui um resultado favorável para o Ferreira de Aves. Sim, é verdade, depois de todas as decisões tomadas e da forma como vai ser jogada a fase de subida, eu penso que o campeonato para a subida de divisão ficou relançado para três equipas, pronto, penso eu que são as que estão mais próximas que o Ferreira de Aves, o Lamelas e o Simfães. E nada como começar com o jogo entre primeiro e segundo, naturalmente que é um jogo que foram retirados os pontos, 25% dos pontos, quem mais pontos teve é sempre quem é mais penalizado e eu penso que pronto, com esta decisão a equipa mais prejudicada acabou por ser o Ferreira de Aves, que era a equipa que tinha mais pontos. É um jogo que pode decidir um campeonato, é um jogo que entre duas equipas que eu conheço e com muita qualidade, muito bem treinadas, com bons jogadores, com processos muito bem trabalhados, vai ser um grande jogo, agora aqui a dúvida será como é que os jogadores de uma equipa da outra, como é que vão aparecer depois desta paragem e aqui eu penso que este fator vai ser extremamente decisivo. Aquilo que, a forma como as equipas se vão apresentar depois desta longa paragem e quem melhor fez o trabalho de casa e às vezes não passa só pelas equipas técnicas, passa também pela vontade dos jogadores. Nós sabemos que há jogadores que levaram a rigor todo um trabalho que foi elaborado pelas equipas técnicas e há outros que nem tanto. Pronto, é sempre um ponto de interrogação da forma como elas aparecem e vamos ver domingo, agora que é um jogo extremamente importante, um jogo com duas belíssimas equipas, um jogo que pode mudar, alterações, pode alterar o cima da tabela, é verdade que sim e num campeonato com poucas jornadas que cada jogo e cada ponto perdido será difícil de recuperar porque não vai haver tempo para isso, se me perguntarem se isto foi a forma mais correta de resolver este problema, posso lhe dizer que foi um fugir para a frente e pronto, e agora aqui a decisão ou a ideia poderá ser entre fazer isto e não fazer nada, qual o melhor, mas também não vou por aí. dizer-lhe que relançou o campeonato e o campeonato ficou relançado pela subida ao partirem e tomarem este tipo de decisão. Mas pronto, vamos aguardar e naturalmente que vai ser um campeonato, no meu ponto de vista para a subida de divisão, uma disputa a três e ver quem é que vai conseguir depois desta paragem chegar nas melhores condições. Até a paragem, a melhor equipa, a que tinha mais pontos era o Ferreira de Abos, vamos ver se este fator vai continuar a ser aquilo que aconteceu até agora. Vamos aguardar. Carlos, só aqui ainda em relação a isto da divisão de honra, equipas como o Rezende, como o Penalva, o Oliveira de Forades, o Sátano, o Carvalhais, que partem, são equipas que estão a partir aqui no máximo com 15 pontos, 14, o caso do Penalva que parte com 12. Pergunto-lhe, estas equipas estão um bocadinho afastadas de certamente aquilo que é as contas do título? Nada é impossível, mas estão um bocado afastadas e eu pergunto-lhe se o objetivo também um bocadinho destas equipas neste momento passará certamente por aproveitar também para estudar aquilo que é um bocadinho os comportamentos da equipa, relançar os jogadores talvez da formação e preparar já aquilo que pode ser a próxima época. Sim, eu posso falar de alguém concreto que é o Penalva que eu conheço. Pronto, e a opção acabou mesmo por ser essa depois a partir de determinado momento. Sabemos que o Penalva lutar pela subida de divisão nesta fase só um grande campeonato e também as equipas que estão nos primeiros lugares fazerem uma fase final fraca para chegar ao primeiro lugar mas o Penalva está a aproveitar esta fase espera até um novo treinador que é a primeira vez que vai ser treinador principal de séniores uma equipa técnica nova com ambição um conjunto de jogadores com o lançamento de três ou quatro júniores a jogar pronto e para o Penalva e eu falo daquilo que conheço é para dignificar a instituição porque o Penalva é um clube constitorial naturalmente que não vai fazer fazer cumprir calendário vai disputar cada jogo e vai ser difícil ganhar o Penalva isso eu não tenho dúvidas mas também com toda a certeza vai ser uma equipa que vai lançar jogadores como já tinha vindo a ser feito não tão de uma forma tão forte porque não sabíamos como é que o que é que iria acontecer mas agora sim de uma forma tranquila sem riscos de descida sem saber que depois então desta primeira jornada ainda mais poderá poderá haver pronto uma visão clara daquilo que poderá ser o campeonato mas as outras equipas eu penso que acima de tudo a participação e a de louvar as equipas participarem e continuarem com motivação para andar num campeonato desta forma acho eu que todas irão dar o seu melhor porque acima de tudo há o profissionalismo dentro do amadorismo mas do profissionalismo a verdade esportiva porque é importante que isto vá até ao fim porque às vezes esse tipo de campeonato e quando determinadas equipas ficam afastadas muito cedo de determinados objetivos é um relaxar e às vezes isto para a verdade esportiva não é bom o que se pede é que o máximo em cada jogo cada um fazer o seu melhor e há um lote de oito equipas boas que qualquer uma delas no início do campeonato e começado um campeonato a zero seria candidato à subida de divisão nesta fase não será bem assim para lhe dizer que são equipas que têm qualidade e que podem ganhar um jogo em qualquer campo perante qualquer adversário isso eu não tenho dúvidas Feita aqui a análise àquilo que vai ser então a primeira jornada da fase da puramente campeão da divisão de honra fechamos com com o futsal um momento histórico para o Visão 2001 que vai disputar pela primeira vez então este play-off da puramente campeão onde vai estar por exemplo o Benfica e o Sporting duas equipas de renome nacional internacional e Carlos perguntava-lhe qual é a análise ou neste caso a antevisão que se pode fazer este primeiro jogo entre o Visão 2001 e fundão um primeiro jogo aqui em casa do Visão 2001 onde certamente a vitória não é determinante mas assume aqui uma importância muito grande até para o Visão 2001 ir mais um bocadinho mais relaxado e não com tanta responsabilidade para aquele que é o segundo jogo já em fundão sim eu penso que primeiro de tudo todos sabemos que foi uma época fantástica um feito histórico mas também quem conhece as pessoas sabem que não ficam por aqui e a ambição não morre aqui e aquilo que eu penso é que perante uma equipa com que vai criar muitas dificuldades porque o fundão foi terceiro classificado uma equipa que tem um historial forte nesse tipo de competição mas no futsal nada é impossível e em pequenos segundos e momentos do jogo tudo se pode transformar e aquilo que eu acho eu não vou dizer quem é o favorito ou deixar de ser porque teoricamente todos sabemos quem é o favorito agora no futebol isso às vezes vale o que vale aquilo que eu sei é que o treinador a direção a equipa o grupo em si sei que a ambição não morreu naquilo que já fizeram querem mais e bem e este é um clube que tem estado a crescer de uma forma enorme no futsal e porque não sonhar porque eu costumo dizer que sonhar não paga imposto e porque não sonhar e depois dos dois jogos vamos ver de facto se o Viseu conseguiu mais um feito histórico que seria com toda a certeza algo que acontece uma vez não sei de quanto em quanto tempo mas atenção está-se a construir um futuro seguro com base com sentimos cada ano que passa é uma equipa e um clube mais forte muito bem orientado sem dúvida também não às vezes nós esquecemos um bocadinho de quem está à frente do treinador e é um treinador fantástico com um currículo invejável que domina como ninguém este campeonato e eu acredito que vamos lutar porque somos todos viziense e quando surge uma situação destas não há cor ao nosso distrito a nossa cidade vamos todos lutar para que consigamos todos mais um feito que seria histórico no futsal no nosso distrito e é isso que vamos com toda a certeza lutar também alguma desvantagem penso eu começar em casa ou não mas pronto a segunda mão será no fundão mas vamos ver o que é que vai dar agora que já foi feito muito e histórico já mas com toda a certeza a ambição não acabou aqui esperemos mesmo que não e que o Viseu de Esmalhão entre com o pé direito neste caso com uma vitória aqui em casa frente ao fundão e que eventualmente avance para as meias finais deste playoff de campeão o Centro Desportivo desta semana fica então por aqui agradecer ao Carlos por ter quase que assumido aqui as rédeas deste programa hoje aqui sozinho e daqui a 15 dias o Carlos está cá e esperemos que novamente com o Renato portanto da nossa parte foi tudo fico desse lado e até ao próximo Centro Desportivo e até ao próximo